O que é isso? Quero entrevistar a Larissa Manoela, que acabou de chegar, né? Olha aí, olha aí, ela chega, criançada, vai tudo em cima dela. Olha lá, ela beijando a nenenzinha. Larissa Manoela! Oi! Quer brincar de boneco ou ter um bebê futuramente? Né? Tá muito cedo, né? Quer ter quantos filhos? Ai, eu já vejo uns dois. Só dois? Só dois. Com vinte, você vai querer ter um monte. Eu vou chegar nos trinta e não quero nenhum mais. Você chegou, a criançada, elas vieram correndo, te abraça. É muito amor, né, Larissa? Graças a Deus, é extremamente importante pra mim esse amor, esse carinho que os fãs têm. E é isso que faz a autoria triste, então a gente tem que estar sempre muito bem. É, falando em fã, a senhora ganhou o troféu imprensa pela internet com o melhor atriz de carrossel. Os internautas votaram melhor do que vocês, votaram na Larissa Manoela, ela é um fenômeno, Larissa Manoela. É, isso mesmo, eu fiquei muito feliz. Gerou uma ciumeira ali com a Maísa, a competição? Não, todos nós somos muito amigos, a gente ficou muito feliz, até o pessoal nos parabenizou, né? Eu e o Jean por ter ganho e foi muito legal, fiquei muito feliz. Mas essa aí é imbatível, espetacular essa menina. Esse prêmio também, além de sempre estar comigo, mas é dos meus fãs também, porque eles que ajudaram isso a acontecer. Sem eles, eu não receberia esse prêmio. E que outros troféus venham por aí, né? Larissa Manoela, ela é um fenômeno, Larissa Manoela. Ixi, que tita, Zinho. Já gravou alguma cena? Então, ainda não. O pessoal já começou a gravar, mas eu ainda não. Eu tô ainda fazendo os meus shows pelo Brasil inteiro e tem agora o projeto pra gravar o meu CD. Já tô indo pros estúdios. Eu gosto de fazer tudo. Tudo? Gosto de tudo? Tudo, gosto de tudo. Inclusive de moda, dá uma olhada no look dela hoje. Olha como ela tá linda. De vermelho... Frio hoje. Tá friozinho. Muito bem. Obrigada. Tá linda.